Enquanto tem gente se libertando, você fica sabendo das notícias. Globo processada por notícia de coronavírus? Como assim? Uma grande perda, um grande jornalista partiu vítima da covid-19. Record já sabe, Xuxa não vai ficar, mas ela vai pra onde? Eu te conto. Hum, Silvio Santos faz clis flores passar vergonha e fãs reagem. E ainda, homofobia, sim ou não? Repórter irreverente do Alerta Nacional, demitido. Alexandre Garcia e sua nova treta, agora na CNN Brasil. Como assim? Tem mais, mais uma perda para a nossa música, um grande ídolo nacional de toda uma geração. E ainda, quem é melhor pai? Fábio Júnior ou Tami Miranda? Hum, como vai acabar Amor de Mãe? A Globo definiu, Pepe e Neném da Justiça. Boca Rosa processada e sem programa. E ainda, grandes perdas para nosso Brasil e para o mundo. Então, se quer ficar bem informado, saber de tudo o que aconteceu no mundo dos famosos, curte o canal, se inscreve, curte o vídeo, compartilha. O bloco social é seu, é nosso, gostosinho, tá chegando. Oi, gente, tudo bom? Vou confessar para vocês que hoje não, não é o melhor vídeo que a gente pode levar para você. Afinal, tantas notícias tristes. Mas, vamos começar com uma. Pepe e Neném, a ex-empresária e assessora da dupla Pepe e Neném, Angelina Capelete, vai entrar com um pedido de busca e apreensão de um automóvel Golf 2007, que foi penhorado pela Justiça como parte do pagamento de uma dívida das cantoras com a ex-empresária. Angélica soube na última sexta-feira que o carro foi vendido. Como assim? Podia ou não podia? Bom, o bem estava bloqueado para a Justiça, já que ela tinha um acordo com a dupla Pepe e Neném. Ela deveria receber 20% de todos os contratos durante o período de três anos, período em que, em 2014, a dupla esteve na fazenda da Record. Mas, segundo a Angélica, ela não recebeu nenhum valor. Processou as cantoras, está esperando receber o dinheiro que ela tem direito, mas Pepe e Neném não tocaram no assunto. A Justiça é quem vai decidir. Trabalhou? Tem direito? Tem ou não tem? O que é que você acha? Deixe seu recado. Pepe e Neném são lindas, simpáticas, maravilhosas. Eu acho e espero que, se é de direito, elas vão pagar. O que é que você acha? Hum, e aí? Você é noveleiro? Sim ou não? Se é, se não é, curte o vídeo que eu vou te contar uma coisa. Muita gente estava esperando que a TV Globo voltasse com as novelas inéditas ainda em 2020. Mas, segundo o site UOL e a coluna do Fefito, não. Não teremos mais novelas inéditas em 2020. Só teremos em 2021, com muitas novidades. Pouquíssimos beijos, pouquíssimas brigas, pouquíssimos abraços. Grande parte do elenco já foi dispensada, só ficaram os atores principais. E os escritores das novelas têm que escrever novelas apenas para três semanas. Isso mesmo. Quando voltarem, as novelas inéditas vão voltar para durar apenas três semanas e acabar. Somente em 2021, se tivermos vacina, é que a Globo vai estrear novas novelas. Para 2020, a Globo promete mais dois reprises para o horário das seis, das sete e das nove da noite. Bom, e quando voltar, realmente, muita gente vai ficar achando estranho. Como pode e como não pode? Protagonistas, atores, casais que todo mundo curte aquela coisa, aquele romance. Não. A Globo provavelmente não vai permitir beijos, beijinhos, beijões e abraços. Olha só, Boca Rosa fez sucesso na internet já há muitos anos. Bombou, ou quase bombou, no BBB20. Estava tudo certo para ela estrelar um programa na Globoplay. Mas aí, como todo mundo sabe, a gente já contou aqui, tem treta. Ela fechou com a Amazon Prime e com a Globo. Então, a Globo desistiu de um programa para Boca Rosa no Globoplay. E aí, a Globo ainda quer 500 mil reais. Na rua da Sanacre, no bairro Santa Inês. As informações... Hum, muita gente no Brasil com certeza curtiu o jeito do repórter Marcos Dionne apresentar as suas reportagens. Você que conheceu ele no Alerta Nacional, bom, vai ficar triste com essa notícia. Ele anunciou, essa semana, em seu Facebook, que estava deixando a ABC TV do Acre, a empresa, o canal de TV, que transmite as reportagens para o Alerta Nacional da Rede TV. Inicialmente, ele disse que foi demitido. Depois, ele voltou atrás e revelou que não tinha um bom convívio. Tinha muitos atritos com a editora da atração, a Rose Lima. Segundo ele, eram problemas que já vinham de alguns dias. Ela é uma pessoa muito difícil. Ele falou ao colunista Léo Dias. Muita gente achou que era homofobia, que talvez o jeito engraçado, o jeito verdadeiro dele apresentar as reportagens, tinha causado um certo incômodo na produção do programa. O fato é que muita gente que curte o Alerta Nacional do Siqueira Júnior na Rede TV, já estava acostumado com esse jeito. E a gente foi quem perdeu. Hum, vamos para a bomba de hoje. Como assim? Você ainda tem dúvidas que Xuxa Meneghel vai trocar a Record para voltar para sua casa natural, para voltar para a TV Globo? Você tem sim ou não? Ela vai deixar sim ou não? Se você está na dúvida, tchan 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 tchan, fica sabendo que essa dúvida não paira na Record. Como assim? É que a Record vem apresentando as atrações para 2021 para seus anunciantes. E tem apresentado Sabrina Sato como apresentadora, por exemplo, do programa Dance in Brasil, que há cinco temporadas foi apresentado pela Xuxa. Isso mesmo. E segundo o site Notícias da TV, tchan 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 tchan, Sabrina Sato deve herdar a maioria dos programas que Xuxa apresentou no canal do Bispo. Se você não sabe, fica sabendo, a gente já falou aqui no bloco social que a Xuxa vai lançar dois livros em 2020 ou em 2021, ambos pela editora Globo. Xuxa também já participou do documentário lá da Globoplay e também já fez o Conversa com Bial, segundo informações de vários sites de fofoca, sem comunicar a Record que ia fazer essa entrevista na TV Globo. Vale lembrar que o contrato de Xuxa com a Record acaba em dezembro de 2020, cinco anos. Bom, todo mundo acredita que Xuxa já deva ter algum contrato. Ela está com 57 anos e deve encerrar sua carreira onde? Deve ser na TV Globo mesmo. A gente tem que só aguardar para ver se dia chegar. Hum, mudando de emissora, vamos para a CNN Brasil e a primeira treta do jornalista ex-global Alexandre Garcia. Em um dos seus comentários essa semana, ele falou que abre aspas, Bolsonaro é a prova viva de que a cloroquina é cura para a Covid-19. Sim ou não? O que é que você acha? Bom, muita gente não gostou, muita gente concordou, mas eu não vou dar a minha opinião. Eu quero saber a sua. Você concorda com o Alexandre Garcia que a cloroquina é a salvação da pátria? Sim ou não? O que esse assunto já está ultrapassado. Mas ele vai bombar na CNN? Essa é sua vez de falar. Aqui você pode. Hum, vamos para uma treta. Quem é o melhor pai? Está chegando o dia dos pais. Quem é o melhor pai? Fábio Júnior ou Tami Miranda? A atriz ex-pires Cleo usou as redes sociais e surpreendeu os fãs ao desabafar sobre sua saudade do pai, o cantor Fábio Júnior. A artista contou que por causa da quarentena não conseguiu ver a família paterna que mora em São Paulo. Em vídeos gravados pelo Instagram, a ex-global, se você não sabe, fica sabendo que a gente já contou aqui que a Cleo Pires vai deixar a Globo. Ela contou para vários seguidores que mora com a mãe e com o padracho, o cantor Orlando Moraes e outros filhos, claro, da mãe. E que por isso, Fábio Júnior, ela não visita já há algum tempo. Segundo ela, bateu uma saudade da minha família toda. Estou passando a quarentena em uma rua distante dos meus irmãos. Encontro com eles direto, mas outra parte da família está em São Paulo e eu só consigo matar a saudade de vez em quando. O meu pai, o Orlando, está aqui comigo. Já o meu pai, Fábio Júnior, estou com muita saudade faz muito, mas muito tempo que a gente não se vê. E aí, o Fábio Júnior deixa a filha com muita saudade. Será que é bom, pai? Acho eu que sim, mas... Mas e aí, já tem nossa resposta? Quem é melhor pai, Fábio Júnior ou Tami Miranda? Bom, Tami Miranda é pai do Bento Ferreira de Miranda. Esse lourinho americano, nasceu lá nos Estados Unidos, é filho da Tami e da Antreza. Bom, aí muita gente questiona, quem é melhor pai? Bom, pelo menos para a Natura, aquela empresa famosa de cosméticos, talvez seja o Tami. Como assim? Tami vai ser garoto propaganda desse dia dos pais. Você concorda? Sim ou não? Hum, é com muita, mas muita vergonha que eu vou falar sobre a Cris Flores e o triturando do SPT do seu Silvio Santos. Essa semana, muitos fãs saíram pedindo, implorando para que Silvio Santos tenha mais cuidado com a Cris Flores. Teve uma pergunta no triturando que eu estou com vergonha de contar para vocês. Silvio pediu que a Cris Flores perguntasse, não só aos comentaristas, como ao público. Você prefere homens, homens, com volume ou sem volume na calça? Bom, aí é você quem diz se gosta ou se não gosta, mas muita gente não entendeu. Como assim? Um programa às três da tarde com esse tipo de pergunta? Bom, já teve. Silvio já pediu para a Cris Flores perguntar como você gostaria de morrer. Se com uma facada, se com um veneno, se com um tiro. Não é a primeira vez que os fãs da Cris Flores, os telespectadores do SPT, reagem mal a essas brincadeiras e muita gente está implorando. Pô Silvio. Eu acho que a Cris Flores não merece passar por esse tipo de vergonha. E você? O que é que acha? Deixa seu recado. Hum, vamos falar de coisa séria, vamos falar de Jornal Nacional e da Globo. Bom, não é de hoje que a Globo tem muitos haters, pessoas que não gostam do jornalismo da Globo. Desde a época do PT com o Lula e com a Dilma e agora com o Bolsonaro, a coisa ficou feia de vez. Mas em São João do Militi, região metropolitana do Rio de Janeiro, uma mulher chamada Rosemary Matinhas de Lima entrou com uma ação judicial em junho para solicitar que a Globo mudasse a forma de divulgar as estatísticas sobre os casos confirmados e óbitos pelo novo coronavírus. Rosemary considerou que a emissora deveria divulgar somente os números diários sobre a doença e não os dados acumulados desde o início da pandemia. O caso foi avaliado pela juíza Paula Menezes de Caldas, de uma vara civil no Rio de Janeiro, que considerou que Rosemary por si só não tem legitimidade para defender os interesses de toda uma sociedade ou de todos os profissionais de saúde, além do fato de a Globo também divulgar os casos diários. Ela não poderia mudar a forma com que a Globo apresenta seus canais. Eu vou entender uma coisa, olha, se você não gosta da Globo, não gosta da Record, não gosta do SPT, você já tem uma arma em casa. Você tem seu controle remoto, muda, não assiste, tá certo? Se você não gosta da Globo, você pode simplesmente não assistir. Mas você, o que é que acha? Vamos para as notícias difíceis de hoje. Faleceu no Rio de Janeiro o jornalista Rodrigo Rodrigues do Sport TV e da TV Globo. Ele tinha 45 anos. Dia 13 de junho, ele fez o teste para o novo coronavírus. Ele era assintomático, não sentia nada, mas na última semana ele foi internado. Teve um AVC, passou por uma cirurgia grave. A gente até contou aqui no bloco social que a gente estava torcendo muito, já que ele era um repórter super irreverente. Passou pelo SPT, passou por vários outros canais. Até 2011, ele trabalhava com entretenimento. Chegou a cobrir o Rock in Rio em 2002. Ele chegou a apresentar o Globo Esporte em São Paulo por uma boa temporada. Muita gente já conseguia entender que ele era um repórter super irreverente, bem diferente dos outros. Hoje, Maju Goutinho fez uma linda homenagem. Diz que foi muito bom, que no início de sua carreira trabalhou com o Rodrigo Rodrigues. Ele ganhou uma super homenagem de vários outros profissionais da TV Globo. E claro, a gente fica com muita saudade. Fica de luto por ver um jovem, 45 anos, bombando na TV, bombando na música. E sim, vai deixar muita saudade. Outro nome que também vai deixar muita saudade foi o ídolo de toda uma geração, Renato Barros, cantor da banda Renato e Seus Blue Caps. A banda fez muito sucesso, principalmente nos anos 70, 1960. Eles traziam músicas famosas nos Estados Unidos, na Europa, traduziam para português. E aí foram muitos sucessos, quase cinco décadas, cantando e encantando plateias do mundo inteiro. Quinze dias atrás, o Renato Barros, que mora no Rio de Janeiro, ele sofreu um ataque cardíaco. Foi internado, passou por uma cirurgia bem delicada, estava na UTI. A gente mostrou aqui em vários vídeos, contou, inclusive ontem, que ele estava pior, segundo a própria família. Mas, infelizmente, hoje, 28 de julho, ele não resistiu. Com certeza, muitos são os fãs dessa banda aqui no Brasil. E por que não no mundo? Muita gente já dançou, quem nunca dançou, numa festa dos anos 60, dos anos 70. E, com certeza, muita gente lembra dos vários sucessos do Renato. Agora, lá em cima, agora com Deus, ele vai sim. Sua música vai ser eterna, mas vai deixar muita saudade. Infelizmente, perdemos mais um. Outras perdas deixaram o cinema, os Estados Unidos, a Europa e o Brasil mais tristes. Uma delas foi Olivia de Hamleon. Ela faleceu aos 104 anos. Era a estrela, uma das grandes estrelas do cinema na década de 40, 50. Se você não lembra dela, com certeza lembra do filme E o Vento Levou. Ela, se você não sabe, foi a estrela desse grande sucesso, eternizado no cinema mundial. Muita gente comentou a perda dessa triste. Já aqui no Brasil, a gente também perdeu uma apresentadora, ex-apresentadora da TV Globo e da TV Record, Zildete Montiel. Ela faleceu hoje, mais uma vítima do novo coronavírus. A gente cada vez mais preocupados. Muita gente nas redes sociais foi lamentar a morte da Zildete. E, claro, a gente tinha que lembrar e fazer essa homenagem aqui, grande, apresentadora e comunicadora. Lá em Portugal, a morte do ator Bruno Candé chocou muita gente. Muita gente está usando a morte do ator para criticar o racismo, criticar a homofobia, criticar essas doenças sociais. Procure saber um pouco mais sobre o Bruno Candé, grande ator, e Portugal está chorando também essa morte. Olha só, em tempos de coronavírus está complicado, está difícil, mas a gente tem que se unir, mostrar que o ser humano é muito mais, que nós somos fortes e que esse tempo vai passar sim. Então, curte o vídeo, curte agora, se inscreve no canal, que a gente, sempre que puder, vai homenagear esses grandes nomes, não só da nossa cultura, como da cultura mundial. Segue a gente nas redes sociais, arroba, bloco social, aquele beijo. Tchau, tchau.